Música Tentando o Guina com o Roberto Lá vai Roberto, bateu pro gol Nossa, o sensacional de Roberto Mas que gol Uma finta de corpo desconcertante sobre o zagueiro central Mauro, que também fica olhando não sei o que Veja bem E uma bomba no ângulo Eu vou contar para os senhores 5, 4, 3, 2, 1 Fogo Roberto Gol do banco Fica apertado o Basílio Olha aí o Vasco Roberto protegeu bem, dominou Pode sair o gol dele Gol De Roberto Para o Vasco Reencontra o caminho do gol Com a camisa vascaína O goleador Roberto E justamente com casa cheia Como um goleador gosta Num gol que é sempre importante Num gol que é... De falta Finalmente pôde comemorar O gol 500 A oportunidade O rapaz que me trouxe O gradinho Me trouxe Leva vantagem o Vasco Tiro de Roberto Gol De Roberto Para o Vasco No Maracanã Com o montinho Artilheiro Levando o Jairo De fora da área Levantou a cabeça Bateu E é gol do Vasco E é dia de graça Para o Roberto 2 para o Vasco 1 para o Corinthians 27 E o Fantoni dizia antes do jogo Não esperem o Roberto Não esperem Imagina se esperasse Guina Que bola que ele colocou Para o Roberto Olha o terceiro Gol Do artilheiro Nato Do goleador Nato Terceiro gol De Roberto Mas que bola maravilhosa Enfiada por Guina Delírio do Vasco Da gama Do torcedor Do diretor Do banco De todo mundo Roberto Terceiro gol Terceiro dele Esse resultado Tira praticamente o Vasco Ele ficará a 3 pontos Do Flamengo E a 2 do Fluminense Sendo que o Vasco Ainda joga com o laria Fluminense com o Mangu E o Flamengo Tem apenas um jogo Menos de 15 segundos Roberto Zanatta Ainda Zanatta 45 agora Roberto Gol Sensacionou De Roberto Gol de placa De placa De Roberto Aos 45 Em cima Deu chapéu E tudo mais Na grande era Do Botafogo Um gol Histórico De Roberto Dois para o Vasco Um para o Botafogo 45 Da fase final Vejam só a repetição do lance Que lance maravilhoso Léo Batista Sem dúvida Prêmio A equipe que mais buscou a vitória A equipe que mais buscou a vitória